Olá, muito bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord deste domingo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que bom ter você no programa de hoje. Olha só o que a gente preparou pra você. Chegou a vez do porco, o consumo de carne suína bate recorde em Goiás e anima o criador. Tudo pronto para começar uma das maiores feiras de agronegócio do Centro-Oeste, a Tecno Show. A cidade goiana aproveita a safra de milho e quer entrar no livro dos recordes como a maior pamonhada do mundo. Será, gente? Daqui a pouco a gente conta. E tem ainda um prato delicioso feito com o joelho de porco. E a música fica por conta da dupla Bruno e Dennery, ó. Um deles tem um parente ilustre no meio sertanejo, viu? Tá imperdível, gente. Tudo isso e muito mais com o AgroRecord. Vem com a gente. Gente, a gente começa o AgroRecord de hoje falando da notícia tão esperada por pecuaristas. Na verdade, por todo mundo. Foi retomada a exportação de carne bovina pra China. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou a retomada depois de uma reunião com autoridades chinesas em Pequim. Foram 29 dias de embargo. Com a volta das exportações, o governo federal deve habilitar novos frigoríficos para exportarem carne bovina ao mercado asiático. A expectativa é que o mercado se recupere logo e até ultrapasse as vendas que foram prejudicadas. A China compra 61% da carne bovina exportada pelo Brasil e movimenta, olha só, 8 bilhões de dólares por ano só nesse setor. Notícia muito boa. Que bom. Vamos comemorar e logo a gente vai ver também esse aumento da roupa do boi. A carne suína está em alta, viu? Uma pesquisa da Secretaria da Agricultura que divulgou em 2022, falou que os goianos bateram recorde no consumo. O abate subiu cerca de 2,5% em relação aos anos anteriores. Com o preço de outras carnes muito mais altos, né? A alternativa é a carne de porco que, olha, particularmente eu adoro e é boa demais, viu? Seu Francisco é frequentador assíduo dessa banca que vende apenas carne de porco na feira. Carne de porco é pra variar, né? Então, agora na feira porque é o porco, não é de granja, é o porco, né, caipira. A dona da banca, que funciona no mesmo lugar há 45 anos, conta que no ano passado a venda da carne suína disparou. Os clientes procuravam uma opção mais em conta do que a carne vermelha. Hoje em dia, com a crise, todo mundo recorre a algo de menor valor e veio pra carne de porco. Mas ela afirma que este ano a situação já é um pouco diferente. Pra gente aumentou muito o valor pra compra, então ela dá uma diminuída, porque a pessoa tem outra opção, né? A mais que a bovina. Em 2022, o abate de suínos bateu recorde na série histórica que começou em 1997, tanto em nível nacional quanto estadual. Goiás mesmo abateu mais de 2 milhões de suínos. Os dados são do IBGE, que apontou que em todo o país o volume atingiu pouco mais de 56 milhões de cabeças. Um aumento de quase 6% se comparado a 2021. O economista Bruno Fleury explica que o aumento do abate do consumo da carne suína no ano passado segue simplesmente uma regra básica da economia. O consumidor, ele varia muito, né? Quando a carne bovina cai, a preferência é pela carne bovina. Mas se ela sobe muito, como subiu, né? A gente sente isso no dia a dia, ele busca outro tipo de proteína. Ele ressalta os impactos positivos para o setor suíno. Na medida em que esses segmentos vão crescendo, evidentemente que mais investimentos ocorrem, mais empregos são gerados, maior receita, aumenta a exportação. Com a suspensão das vendas de carne bovina para a China, após a confirmação de um caso de vaca louca no Brasil, a carne vermelha deu uma leve barateada. E o churrasco na casa do Rogério, dessa vez, está garantido. Mas ele afirma que a carne de porco tem tomado cada vez mais espaço no cardápio da família. As duas, né? Suína e bovina, né? Mas o preço está bem excessivo, né? Caiu bastante mesmo, realmente. Pois é, gente. Olha, e o mercado agradece. Sempre é muito bom a gente buscar alternativas, né? Tanto isso regula as outras carnes, os outros preços. Não só consumir carne bovina, não só consumir a carne suína, mas diversificar. Isso ajuda o mercado a se equilibrar. E os próprios produtores gostam disso, né? Que você diversifique para poder equilibrar o preço dos outros produtos. E olha, carne suína aqui entre nós, né, gente? É uma delícia. Quem não gosta de uma pancetinha? E a gente tem receita hoje de joelho de porco. Não vai perder, porque tem música boa também. E acontece, neste momento, o leilão virtual de Girolando. O leilão Joias do Girolando está sendo transmitido pelo aplicativo Remate Web. É nesse formato, os produtores conseguem apresentar os animais para um número maior de compradores. Esse formato ganhou bastante espaço depois da pandemia. Para se ter uma ideia, em 2021, as vendas aumentaram 30% com a tecnologia. Se você se interessou, pode ligar para o número 984176500. Ou acessa esse link aqui, ó, que está na sua tela, aparece na sua tela. Você pode acessar e olhar. E, gente, é bom demais quando é virtual, porque não leva o animal, não fica transportando. O animal agradece e os produtores também, né? A rentabilidade é maior. E a maior feira de tecnologia e negócios do agro no Centro-Oeste começa amanhã. E quando o visitante chegar, gente, olha, vai ter um jardim para receber esse participante no maior estilo. Aproximando-se bem devagar, às vezes, dá medo de tocar. Tocar nesse mundo feito de cores, onde o trabalho molda jardins. Onde a mão lança no espaço pedaços de madeira. Um movimento a quatro mãos, feito com muito bom humor. E sai perfeito. Sai. De dez pedacinhos de madeira, quantos caem? Um por cento, né? O homem é bom para lançar. É mesmo? É, bom de lançamento. Você é bom para receber. Faço minha parte. É? Faço minha parte. Ele paga? Paga. Está te devendo? Não. Não, está tudo direitinho, né? 100%. E fica tudo certo? Está perfeito. Você gosta disso que você faz? Amo. É mesmo? Amo. Você é de onde? Do Tocantins. Não parece, não. O povo parece do Rio de Janeiro, né? O sotaque. Quem falou isso? A turma, mas... Vocês são mentirosos pra caramba, hein? O sotaque era do Tocantins. O tradicional jardim da Tecno Show fica de pé pelas habilidades de um time. Um time de elite, cujo técnico é o Ubirajara. Meu nome é Rob, abraço para os meus pais. Ubirajara, família, um abraço. Charles, um abraço para minha esposa e meu filho. Luciano, um abraço para meu irmão e minha família. André, um abraço para minha família e a família comigo. Arnaldo, um abraço para meu pai. Francisco, um abraço para minha esposa. Gilson, um abraço para minha família. Darcério, um abraço para minha esposa. Darcério, um abraço para minha família. O Wellington, um abraço para meus filhos. Sei que o tema impõe poesia, uma entonação. Mas há espaço também para alegria nesse campo dos sonhos. Mas é igual, olha aqui, gente. O Gabigol entende de flor, não é de gol, não. É isso mesmo. Não é? Vai, Corinthians! E no campo deles mostra um trabalho, onde o adjetivo belo fica misturado à terra e não se ergue. Não consegue alcançar nenhum dos seis corações suspensos. E é preciso buscar no suspiro, no brilho do olhar, a palavra para descrever essa cascata também de flores. Quando voamos do alto e pousamos pouco a pouco, o olhar em cada detalhe, uma coisa me escapa e diz, veja. E outra voz, olha ali também. E vou, indo, indo, agora sem palavras. O time se multiplica, as posições em terra e no alto. Uma abelhinha nos conta o que falam. O cara mexe com flor o dia inteiro. Aí, não é mais fácil dar flor pela esposa ou para a namorada, não? É, com certeza, né? Esse aí é o principal, né? Ela não brinca com você, não? Falou, ah, querido, você trabalha com tanta flor, você não trouxe nenhuma? Ou você leva? É, eu vou levar, sim. Levo umas florzinhas para agradar a esposa, né? Olha que ela está vendo, hein? Pois é, ela tem problema não. É isso aí. O Birajara coordena a elaboração desse jardim há oito anos. Na verdade, o que a gente faz aqui é para poder encantar realmente o público, né? Para ficar realmente bonito isso aí. Eu estou vendo muitos corações aqui, né? São dois, quatro, seis corações. Você é um homem apaixonado? Com certeza, principalmente pelas plantas, né? Então, assim, existem os corações que trazem essa paixão pelo jardim e que simbolizam também uma harmonia, né? Simbolizam também a paz, né? E não se esquecendo do numeral 20 que vai ter ali, que é os 20 anos de Tecno Show comigo. São 70 mil plantas e cada uma delas numa posição precisa. E tudo limpinho. Graças a pessoas como o Ismael, o sorriso dele é uma flor também. Valeu, Ismael. Foi um trabalho que durou alguns dias aqui na Tecno Show, mas que envolveu meses. Planejamento. Um processo muito cuidadoso. Vamos ouvir, ó. Ô, Robert, como é que é o processo todo de um ano? Essas flores chegam lá pequenininhas até ficar desse tamanho. É o processo de cuidado, né? Deu cuidado com essas plantas durante um ano. É quase um ano, a gente fala assim, porque termina uma atividade, termina uma feira Tecno Show e a gente já começa a preparar para as outras, né? Então, a compra ela, a muda pequena e faz o replantio dela e tem todos os cuidados para estar bonita na época do evento aqui, né? O tempo todo lidando com a flor, mesmo a gente não vê, antes de chegar isso aqui, vocês estão lá cuidando lá na fazenda. Exatamente. Tem todo esse trabalho, tem todo esse cuidado aí para poder estar atendendo a feira na época do evento. Eu faria uma injustiça com as flores se omitisse aqui o nome de alguma dessas espécies. Sampatins, Lantanas, Tumbejas E depois de quase 10 dias de trabalho? Perfeitíssima. Com a equipe aí, conseguimos entregar o trabalho todo aí, como vocês estão vendo. Funcionou mais uma vez, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ficou bom demais, né? Ficou ótimo. Mas e o tal time que fez tudo isso, que buscou as plantas, que organizou tudo que a gente já mostrou no início da reportagem? Vamos formar esse time vencedor? Bora! Esse pessoal merece um jantar, o Guirajara. Churrascaria, vai levar o pessoal que dia? Ô, rapaz, então, né? Vamos marcar um dia aí, né? Quem sabe, né? Mais uma Tecno Show vem aí. O cartão de visitas, é bom para você se lembrar, foi feito por eles. Obrigado! Gente, que lindo que tá esse jardim. Lembrou aqueles jardins europeus, né? Que legal, olha só. Isso, você já tem uma noção do tamanho, da magnitude da Tecno Show. Só nessa entrada aí, para receber os visitantes, só nessa acolhida, tudo muito bem feito, com muito carinho. E mostrando também essa produção, né? Das flores aqui no estado. Porque também é agro, gente. A produção de flores é agro. E chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Como você viu ainda há pouco, do dia 27 a 31 de março, acontece em Rio Verde uma das maiores e mais importantes feiras de tecnologia e conhecimento do agronegócio brasileiro. O sistema FAEG Senar estará presente com muitas novidades. Gente, quem vai contar mais dessas novidades para a gente é o superintendente do Senar Goiás, o Disseu Borges. Então, Disseu, seja muito bem-vindo. O Senar Goiás estará presente na Tecno Show desse ano. E me conta um pouquinho mais do que vai ter no estande do Senar. É isso aí. Como sempre, marcando presença na Tecno Show comigo, o sistema FAEG Senar estará presente com o seu estande. Esse ano, uma estrutura ainda maior para acolher melhor os visitantes da feira, os visitantes do estande. Com uma programação bem elaborada, bem interativa. Nós teremos grandes novidades dentro do nosso estande, na estrutura física ali montada, como um túnel interativo, demonstrações dos produtos, palestras. Uma programação bem interessante dentro dessa estrutura ainda maior desse ano do Senar Goiás, juntamente com o parceiro Sebrae, que estará juntamente conosco dentro desse estande. Então, participe conosco lá no nosso estande. É, a gente já viu ali que é uma estrutura bem grande, muito moderna também, realidade virtual. Fala um pouquinho da programação. O que as pessoas podem contar ali dentro da arena? Como eu disse, vai ser uma programação bem elaborada, com várias palestras. Então, nós temos a Arena da Inovação, que todos os dias teremos temas diferentes ali sendo tratados, desde a inovação, tecnologia, pecuária de corte, grãos, lançamentos de programas ali e eventos como o Interleite Brasil, que na terça-feira nós vamos fazer o lançamento oficial dessa edição de 2023. O Desafio Agro Startup também lançaremos lá durante a Tecno Show. Teremos encontros produtores assistidos, reuniões de comissões dentro das salas. Enfim, dentro dessa estrutura serão muitas programações para os visitantes ali da feira que passarão pelo estande. É um verdadeiro show, né, Giseu? E é claro que a gente não pode esquecer do Espaço de Inovação, a Feira do Produtor, onde teremos até degustações. É isso? Que degustação é essa? Teremos ali umas banquinhas onde colocaremos os nossos produtores assistidos pela assistência técnica e gerencial do Senar, mostrando os seus produtos e fazendo a degustação. Então, o pessoal vai poder degustar um queijinho, um chocolate, um café, uma carne também, Angus, que estará lá na quinta-feira fazendo essa demonstração e degustação. Então, assim, picolé para almoçar. Então, vai ser bem interativa aí, bem aconchegante o nosso estande esse ano. E sabores do Cerrado também, né? Eu sou um picolé de piqui, que delícia. E olha, toda essa programação é de graça, né? Tudo de graça. O pessoal pode passar lá, nos visitar. Também teremos brindes, sorteios de brindes, desafios lançados, jogos interativos. Bem elaborada a programação. Giseu, muito obrigada, viu? A gente se encontra lá, então. Nos encontramos lá. Gente, esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do AgroRecord não vai sair daí, viu? Porque daqui a pouco a cidade do interior de Goiás quer entrar para o livro dos recordes como a maior pamunhada do mundo. A gente vai te contar que cidade é essa já, já. Estamos de volta com o AgroRecord, já agradecendo a sua companhia neste domingo. Lembrando que daqui a pouco tem aquela receitinha, viu? Hum, deliciosa, acompanhada de boa moda de viola. Atenção que chegou a hora das oportunidades aqui no AgroRecord. Os cursos todos de graça, viu, gente? Então já anota aí, porque em Britânia e Aruanã tem curso oferecido de operação de GPS em máquinas agrícolas. Ocorre entre os dias 29 e 30 de março. Para mais informações, pode ligar para o telefone do Sindicato Rural, que aparece aí na sua tela. Em Govelândia, tem curso de trançados em couro. Acontece 28 de março e 1º de abril. Informações no Sindicato Rural da cidade. Telefone também aí na sua tela. Tem também curso de produção artesanal de produtos de limpeza e higiene. Esse curso acontece do dia 30 de março a 1º de abril. No Sindicato Rural de Cachoeira Alta, você tem todas as informações, porque o curso vai ser lá na cidade de Cachoeira Alta. Telefone aí na sua tela também. O mundo do agronegócio não para. Vamos ver os acontecimentos relacionados ao campo. Começamos, então, falando do PIB do agronegócio, que caiu 4,22% em 2022. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada apontam que o principal motivo para isso foi o aumento dos custos com insumos, tanto na agropecuária quanto nas agroindústrias. Com isso, a participação do agronegócio no total do PIB brasileiro ficou em 24,8%, abaixo dos 26,6% registrados em 2021. Além disso, a redução da produção de culturas importantes, como a soja, também afetou o desempenho do PIB agrícola. Mistura de biodiesel no diesel aumenta a partir de abril. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento para 12% da mistura obrigatória. A proposta estabelece que a adição de biodiesel na composição do diesel cresça dois pontos percentuais a partir de abril deste ano, passando do atual patamar de 10% para 12%. O teor será elevado para 13% em abril de 2024, para 14% em abril de 2025 e para 15% em abril de 2026. A estimativa é que a produção nacional de biodiesel passe dos atuais 6,3 bilhões para mais de 10 bilhões de litros anuais entre 2023 e 2026. E a polêmica taxa do agro já rendeu R$ 212 milhões em arrecadação para o governo de Goiás. Os valores foram confirmados pela Secretaria de Estado da Economia e são referentes aos dois primeiros meses do ano. Com isso, a projeção é que o recolhimento tributário chegue a R$ 1,2 bilhão nos 12 meses de 2023. A contribuição ao Fundo e Infra é devida no regime de controle da exportação de produtos, como milho, soja, carne fresca, resfriada, congelada, salgada e também minérios, como cobre e ouro. Nós mostramos aqui no Agro Record histórias curiosas de abóboras, enormes, se lembra, né? E telespectadores lá de Anápolis mandaram uma outra muito grande para a gente. Gente, olha o tamanho dessa aí. O Vander e a Keila estavam no mercado municipal de Anápolis e viram essa abóbora numa das bancas, gente. Está até amarrada a abóbora aí. Olha o tamanho, olha só, a Keila tirou foto perto da abóbora, eu acho que é a maior que eu já vi, gente. Olha o tamanho aí, não dá nem para a gente ter a noção, mas ali do lado da Keila a gente consegue perceber o tamanho dessa abóbora. E quanto será que custa uma abóbora dessa, hein, Joel? Você não tem noção aqui, pessoal, de quanto será? Ah, não tem nem preço, né, de tão grande que é. Realmente é só para tirar foto, já está valendo. E agora a gente vai lá para a Trindade, porque lá foi um chuchu que chamou a atenção de uma telespectadora. Gente, olha só, o pé fica no quintal da Vanilda. E não foi a primeira vez que ela colhe uma hortaliça desse tamanho, mas eram grandes, mas não chegaram a um quilo como essa daí. Ela até pesou para mostrar para a gente o tamanho desse chuchu, que chuchu geralmente não é tão grande, né? E aí, ó, deu mais de um quilo esse chuchu. A gente consegue perceber, foi lá no quintal dela, viu? O quintal está bom. E olha o tamanhão desse chuchu. Dá para fazer muita coisa. E olha o chuchu tradicional, o tamanhinho, a diferença, né, do chuchu tradicional para os que dão no quintal dela. Esse aí está bom, hein? Vamos plantar outras coisas aí para ver se sai gigante igual o chuchu. Obrigada por compartilhar com a gente essas imagens. Se você também viu no mercado, numa feira ou tem no seu quintal alguma fruta, verdura, hortaliça grande ou diferente, esquisita, o formato, manda aqui para a gente, para a gente mostrar essa curiosidade. O telefone está aí na sua tela, viu? E você que acompanha a gente no YouTube, também compartilha, conversa, deixa os recadinhos que a gente adora ler. Um caminhoneiro foi surpreendido por uma onça pintada enquanto passava por uma plantação. As imagens viralizaram no DF, mas foram registradas no Mato Grosso do Sul. O animal também já foi visto algumas vezes aos arredores de Brasília e aqui de Goiás também, viu, gente? Olha só, a onça pintada é linda, né? Ela é maravilhosa. É assim, enche os olhos de ver um animal desse. Quando você vê pessoalmente, então, vamos dar uma olhada como que foi? O que você faria se visse uma onça pintada correndo bem do seu lado? Foi exatamente isso que aconteceu com um caminhoneiro. A surpresa foi tão grande que a primeira reação foi filmar o animal, enquanto ele passava por uma plantação. A cena é rápida e, após perceber a presença do homem, a onça volta para o seu habitat natural, uma área de Matagal. A imagem é tão bonita que tomou conta das redes sociais aqui no DF, mas teria sido flagrada em Mato Grosso do Sul. As onças pintadas estão ameaçadas de extinção no país, por isso é raro ver o animal próximo a áreas urbanas e até em fazendas como essa que aparece no vídeo. Segundo o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, em todo o ano passado e, neste ano, apenas uma onça deu as caras aqui pelo quadradinho. Essa única aparição aconteceu em Planaltina. O animal surgiu de surpresa em uma fazenda, entrou em um curral e atacou uma cabra. Na época, a onça foi levada para o zoológico, onde passou por uma avaliação e depois foi solta em um local seguro. O projeto Brasília é o Bicho também conseguiu registrar imagens raras, desta vez de uma onça pintada melânica, de pele mais escura, na região de Planaltina de Goiás. O animal vivia em vários biomas brasileiros, mas quase entrou em extinção no cerrado. Segundo os especialistas, as onças pintadas têm hábitos noturnos. Na natureza, elas podem se aproximar dos seres humanos ao longo do dia. O principal objetivo é a alimentação. Pode até parecer interessante, mas essa aproximação não é um bom sinal. Os animais silvestres, a tendência é que eles fiquem no habitat natural deles, mas como existe uma expansão urbana, desordenada, desmatamento, incêndio, esses animais se aproximam cada vez mais dos seres humanos, e é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado. Seguro mesmo é ir até o zoológico e assistir os irmãos Jorge e Peter descansando no solzinho da manhã. Os dois foram resgatados de um incêndio que consumiu a região do Pantanal em 2021. Aqui não tem risco nenhum, mas esta médica veterinária do zoo deixa um alerta. Caso você esteja a pé, fazendo uma trilha e dê de cara com uma onça pintada, ande para trás, olhando para a onça, e quando você sumir do campo de visão dela, aí você pode sair correndo. Então tem que ter cuidado mesmo, nada de interação. Nada de interação. Onça pintada é um animal bem bravo, enfim, tomar cuidado. Isso aí, nada de interação. É isso, no máximo, registro de longe, olha lá, né? Gente, agora que é linda, é, né? Você deve ficar até emocionado quando se depara com um animal tão lindo como esse, mas todo cuidado é pouco. E olha só, a pequena Jesúpolis, com mais, com 2.500 moradores, mais ou menos, que entrar para o livro dos recordes com o título de cidade com a maior pamonhada do mundo. Só na edição deste ano, eles fizeram 20 mil pamonhas, é mole? A média foi oito pamonhas para cada habitante. Perdi essa, vamos acompanhar. É milho a perder de vista. Montes no meio da rua em frente à prefeitura. Estamos em Jesúpolis, cidade a 110 quilômetros de Goiânia e que há 13 anos realiza a maior pamonhada do mundo. Evento que reúne famílias inteiras em volta dos milhos, cortando, descascando e ouvindo uma boa moda. Tem de criança a idoso, todo mundo se envolve. A dona Antônia participa desde o início e trouxe a neta para ajudar também. É um prazer muito enorme de grande vir participar na pamonhada, né? É uma festivização muito bonita. Sete horas da manhã e já tem dezenas de pessoas descascando e limpando o milho. Agora vamos combinar que essa aqui é a parte mais fácil, né Simone? A parte mais fácil, ou seja, você tirar as palhinhas, né? Em duas ou três para ficar mais fácil com os raladores. E a mais fácil, porque para ralar e depois para temperar, aí já fica mais complicado. Olha só, depois de alguns bons minutos, aprovado. Aprovadíssima. A única pausa do dia é para o café da manhã promovido pela Prefeitura. Uma mesa farta para os voluntários. Mas é isso, depois de comer, voltam para o serviço. E tem muito. Afinal, são cerca de 60 toneladas colhidas na cidade. Uma parceria entre produtores e a Prefeitura faz o evento acontecer. O milho foi plantado em dezembro. A colheita aconteceu agora. Deu para encher 11 caminhões. É uma alegria que a gente consegue sentir no dia da pamonhada. A união dos jesupolinos dá gosto de ver. Um verdadeiro trabalho em equipe. Depois de limpo, o milho é ralado e vai para outro setor. Essa parte aqui é a hora que elas vão lá colocar e encher a pamonha. E tem toda uma técnica. Olha só o que eles inventaram aqui. Na realidade, quem inventou foi você que criou isso aqui. De onde é que você tirou isso? Como eu sei soldar, também sou construtor. Atualmente sou secretário de transporte e infraestrutura. E aí eu resolvi fazer essa invenção. Otimiza o tempo de todo mundo? Com certeza. Cada ideia vai juntando um com a outra e vai acontecendo o que está acontecendo aqui hoje. Trabalha feliz demais, né? É, com certeza. Ainda mais com invenção dessa que arrumaram para vocês aí. Mais fácil, né? Quando a gente tem na vasilha é mais difícil. Desse jeito aqui já cai direto no copinho para a gente poder fazer o copinho com a pamonha. Daqui elas seguem para o fogo. Mais um tempinho e são armazenadas. Quentinhas com a fumacinha subindo. Na edição anterior foram 12 mil pamonhas. Este ano a meta subiu para 20 mil. E com o objetivo de entrar no livro dos recordes. Infelizmente não conseguimos a vinda deles aqui. Mas nos orientou, né? Outros mecanismos para a gente poder estar acompanhando para poder receber o certificado. É um dia de pamonha de graça para quem vier. E vem gente, viu? Essas seis mulheres vieram pedalando de Jaraguá a 31 quilômetros de Exúpolis. Estou esperando chegar a pamonha. Com certeza temos calorinha para queimar na volta, hein? Vamos voltar os 31 quilômetros de bicicleta. Pedalando, com toda a força, viu? E hoje vocês vieram de bicicleta porque vocês gostam mesmo. E para conhecer tudo isso, né? O que vocês estão achando? A gente já está amando. Na próxima, estamos juntos. Para o Gesu Polinos, cada fase desse processo de produção importa. Os moradores gostam de vivenciar todas elas. Até a fase final. A de saborear o que fizeram com tanto empenho. E chegou o meu momento também, meu momento de glória. Hoje eles fizeram aqui quatro tipos de pamonha. Tem de sal, de doce, a moda e de ló. Eu gosto de todas. Mas a que tem aqui para eu saborear é a de doce. Então deixa eu ver. Hum! Hum! Bom demais, né? Não tinha como terminar a reportagem sem experimentar a pamonha da maior pamonhada do mundo. E, ó, parabéns Gesú Polis, deliciosa! Lorena, minha amiga, você me deixou aqui babando com água na boca porque, ó, pamonha eu adoro. Desse jeito mesmo. Doce, salgada, congelou, a moda, com piquinho. O que tiver dentro da pamonha eu gosto. Nossa, é uma das melhores comidas do mundo. Parabéns pela reportagem que é aqui, ó, babando desejando essa pamonha também. Gente, mais um intervalinho, não vai sair daí porque daqui a pouco tem mais comida. É a receitinha de todo domingo. Você sabe aí, joelho de porco. E a música fica por conta da dupla Bruno e Demer. Você até gosta dele, mas você ama eu. Você beija o beijo dele pensando no meu. Seu coração, ele não vai caber nas mãos. Estamos de volta com o Agro Record, no momento que eu adoro. Porque agora tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. Agora é hora do nosso público enviar aquela mensagem. Perguntas para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. É o 982-220018. E você que está acompanhando pelo YouTube também pode deixar a mensagem, viu? A gente sempre corre atrás de especialistas que possam responder por aqui. Hoje quem mandou a dúvida foi o Neto. Vamos ver as imagens que ele mandou para a gente. Que imagens são essas? Olha só. O Neto, ele tem uma chácara em Aparecida de Goiânia. E diz que plantou feijão, mas não conseguiu colher nadinha. Ele conta que deu uma praga que furou as folhagens das plantas. E depois atacaram as vagens dos feijões. Como tudo ficou danificado, ele disse que não deu para aproveitar nada do que seria a colheita. O Neto pergunta o que é isso e como fazer para evitar esse tipo de praga e combater também essa praga. Nós levamos essa dúvida, Neto, para o Lincoln França, que é engenheiro agrônomo e supervisor da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Ele vai explicar direito para a gente. Vem acompanhar. Neto, tudo bem? Esse inseto que está atacando suas plantas, ele é conhecido popularmente como vaquinha. É um besorrinho desfoliador. Ele causa sérios danos às plantas, não por conta tanto da voracidade dele, mas por conta da população que é relativamente alta. Um inseto de fácil controle, no entanto, por ter uma população alta, acaba trazendo danos consideráveis. Tem uma forma fácil de você controlar ele. O que você vai fazer? Você vai pegar a cabaça verde, cortar essa cabaça em pedaços e aplicar inseticida nela. Qualquer tipo de inseticida, espalhar pela sua área. Essa cabaça vai ser uma armadilha atrativa. Esse inseto, quando vir se alimentar da cabaça, vai entrar em contato com o inseticida e vai ser contaminado e morto. Sem problemas. Tá certo, Lincoln. Obrigada, viu, pela sua explicação, Neto. Olha só, tenta aí arrumar direitinho a sua plantação diante da explicação do Lincoln e manda o feedback pra gente depois, se deu certo, numa próxima colheita. Boa sorte pra você, né? A gente fica aí querendo que tudo dê certo, mas acaba contando com fatores climáticos e também as pragas que tem no solo. Mas nada que não possa ser resolvido. Faça como o Neto, envia sua dúvida também pra gente. Foto, vídeo, não esquece, viu, de mandar também de onde você tá enviando essa dúvida. A sua participação, ela é muito importante pra gente, a gente adora ter você juntinho aqui no AgroRecord. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. Vamos dar uma olhada agora no mercado agropecuário. Começando então pela cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Mineiros a R$ 141,00. Silvânia, R$ 140,75. Variação da semana no estado é negativa, 5,8%. Vamos dar uma olhadinha então na cotação do milho. Saca também de 60 quilos está sendo cotada em Palmeiras de Goiás a R$ 68,50. Em Catalão, R$ 71,00. Variação da semana negativa, 3,1%. Chegou a hora da gente olhar a rouba do boi, o boi gordo aí na tela. Porangatu está sendo negociada R$ 241,25. Em Goiânia, R$ 247,00. Variação da semana no estado positiva de 0,5%. Agora chegou a hora da nossa receitinha de domingo. Hoje tem muita música sertaneja com a dupla Bruno e Denner. Enquanto ele saboreia um joelho de porco. Você gosta? Eu adoro. O Bruno é sobrinho do Gustavo Lima. E no início da carreira já está emplacando hit atrás de hit, viu? Com muito sucesso em parceria com o Denner. Vamos acompanhar. E aí, coisa boa! Bruno e Denner participando com a gente aqui hoje. Música de trabalho, né Denner? Isso aí. Essa música que, graças a Deus, vem onde a gente passa. A galera já está cantando bastante. A galera já... A galera está conhecendo bastante essa música, né? Foi a nossa última música de trabalho com a participação do Gustavo Lima. Então, foi uma virada de chave, sim, para a nossa música. Que legal! Primeiro, agradecer a vocês pela participação aqui. E olha só, fecha bem aqui no Bruno, Carlão. Não parece o Gustavo Lima? Não parece o tio, né? Parece um pouquinho, né? Eu acho que faltam só duas coisas. A tatuagem e a conta bancária. Mas vai chegar lá! Vai, se Deus quiser. Vamos, estamos lutando para isso. Legal demais. Vocês dois são de Minas Gerais, vieram para a Goiânia. Então, há quanto tempo já com a dupla? Cara, a gente é de Minas. Ela é de patrocínio. Eu sou de presidente alegário. A gente da dupla já tem três anos e quatro meses, né? Foi em novembro de 2019. Começou antes da pandemia, né? A gente formou a dupla em dezembro. E quando a gente foi fazer o nosso primeiro show, uma semana antes, tudo fechou. Entrou a pandemia. É mesmo, logo no início, assim. É, o primeiro show era dia 19 de março. 27 de março, em Cuiabá, era o boteco. Ia ser nosso show de estreia na boteca. Então vocês não chegaram a fazer o primeiro show nessa pandemia? Não, não, não. Não deu tempo, não. Estava tudo pronto já? Tudo pronto, tudo organizado. Nada já marcado? Tudo certo pra estreia e acabou não dando certo por causa da pandemia. Então estrear mesmo, vocês estrearam nas lives, né? É, estreamos nas lives. Assim, a gente apareceu pra galera, pro público, nas lives, durante as lives do Gustavo. A gente chegou a fazer live também, mas a participação com o Gustavo foi crucial pra galera conhecer, né? Ver nossa carinha lá. Era uma audiência muito grande, né? Então, acaba que pra gente foi muito bom. A galera, onde a gente tava passando assim, a galera já conhecia, via nossa cara. Falaram, vocês querem os meninos lá das lives? Falaram, é isso, é nós não. Então, assim, foi um período que, lógico, a gente ficou muito ansioso pra começar a fazer os shows, pra começar a fazer o trabalho, infelizmente, ver a pandemia. Mas pra mim, pro Bruno, a gente tirou algo de positivo da pandemia, que eu e o Bruno nunca tinha cantado junto, né? O Bruno tinha uma carreira solo, eu tinha uma carreira solo. E a gente nunca tinha cantado junto. Então, esse período foi um tempo pra gente conhecer cantando, pra gente ensaiar. O conhecimento na parte musical foi muito importante nessa época pra gente. Então, assim, apesar de ter sido ruim demais, a gente tirou algo de bom, né? Diz uma coisa, o fato de ser sobrinho do Gustavo Lima, carrega um peso a mais? Tem muita comparação? Ou não? Então, é claro que ter o apoio de Gustavo Lima, vários cantores querem ter. Vocês são apadrinhados pelo embaixador, o maior cantor hoje da atualidade do Brasil. Mas, por outro lado, tem um peso também? Como é que é? Cara, assim, no início a gente se levava mais como peso. Hoje a gente, é mais uma barreira do que um peso, entende? Porque comparação sempre vai ter, não tem como fugir. Não tem aparência, a gente é da família, ele é meu tio, então não tem como eu correr disso. Mas isso tem o lado ruim, é que as pessoas acham que tudo que ele vive, a gente vive. Tudo, o carro que ele anda, a gente anda. O show, o equipamento que ele tem, a gente tem. E a gente tá começando, querendo ou não. A gente é uma dupla pequena que tá em evolução. Então, é legal vocês poderem caminhar com as próprias pernas também. Pra gente é crucial, na verdade. É o que a gente busca, é o que a gente busca, assim, mais do que tudo, né? O Bruno, por ser muito parecido com o Gustavo, acaba que as pessoas... Tem muita gente que fala, ah, tá imitando, não sei o quê. Ah, quer ser o Gustavo Lima. Mas a gente, cada dia a gente quer, com o nosso trabalho, provar que a gente não tá aqui por ser sobrinho, ou por ser amigo, ou por nada. É pelo nosso talento, nosso trabalho. E a gente, cada dia, vem procurando melhorar pra entregar pro público e mostrar que não é só por essa razão que a gente tá cada vez um degrauzinho a mais. Tô falando degrau, tô numa fome. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui também, saborear essa delícia. Vamos fazer o seguinte, então. Vocês fazem mais um trecho, eu vou lá dar mais uma conferida. Você até gosta dele, mas se ama eu Você beija o beijo dele pensando no meu Seu coração é meu, não vai caber nas dois Esquece primeiro, namora depois Você até gosta dele, mas se ama eu Você beija o beijo dele pensando no meu Seu coração é meu, não vai caber nas dois Esquece primeiro, namora depois Hoje eu tô de touca numa cozinha industrial de um restaurante que fica em pleno setor marista em Goiânia Mas pra gente falar de uma receita de roça Coisa gostosa, joelho de porco Que tal, hein? Você já comeu? Já ouviu falar? Quem vai mostrar pra gente essa receita e já tá preparando o prato aqui é o seu Raimundo Que começou cedo, né, seu Raimundo? Quanto tempo pra preparar tudo? Pra preparar é oito, sete horas Primeiro tempera hoje pra assar amanhã E já tá aqui, ó, joelho de porco Tá quase pronto Seu Raimundo teve que começar a fazer ontem Porque senão não dava pra gente chegar aqui E preparar ainda por conta desse tempo longo Pra ficar tudo pronto, né, seu Raimundo? É isso aí E já tá pronto aqui? Dá pra tirar? Dá Pra gente mostrar? Dá E não só mostrar pra gente provar também, né? Isso Vamos mostrar aqui então Mas antes, segura aí Porque comida boa combina com o quê, hein? Com música de qualidade Então vamos curtir umas modas Antes da gente mostrar esse joelho de porco aqui, ó Pra lá de especial E vai, e vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a minha dor E vai, e vai chorar O dia determinado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade Maravilha Maravilha! Olha, comida boa Com música boa Combinação perfeita, né? Rapaz, eu vou te contar um negócio Você cantando umas modas, comendo um torresmo e bebendo uma cachaça Vai longe, né? A carninha de porco combina, né? Com a carboca e a chachaça É bom, bom demais, né? Essa senhora, gente É bom demais Uma combinação perfeita Não tem como dar errado, né? E a carne de porco é a que mais lembra comida na roça, né? Não sei se é porque na... A gente já comeu muito carne de lata Carne na lata Eu acho que a carne de porco, ela lembra demais o torresmin na roça Mas é bom, hein? Matar o porco ali, já preparar na hora É fresquinho, nossa, é bom demais Muito bom Mas a sapecada no menino já pega uma pele, uma pinga Tiver uma moda de viola é melhor ainda Melhor ainda A gente... Eu cresci na roça, nasci na roça, morei muitos anos Toda vez que meu avô ia matar um porco Que ia fazer isso Ele tinha um radinho Eu nunca esqueci, tinha um radinho Quando lançou o rádio de... Era fita, né? Aquela fita que você enfiava caneta nela ali Ele só tinha fita de modão Aí colocava lá longe, assim, pra gente ficar escutando E sapecando o menino Picotando, olha Ah, vai ser bom demais E hoje a gente vai saborear um joelho de porco aqui Pra matar um pouquinho dessa saudade Nossa, eu já tô salivando Não, mas é bom demais E eu fui lá agora, tá ficando muito, viu? Tá ficando top demais O cardápio, tá bom, viu, gente? Tá bom E o cheiro já tá chegando aqui, né? Nossa, mas faz hora Pena que a televisão ainda não transmite cheiro Mas quem sabe daqui uns anos a tecnologia vai permitir Os pessoal de casa sentirem esse cheiro também Matar o porco de fogo Eita! De volta aqui na cozinha Então, o seu Raimundo já tá preparando aqui uma frigideira com alho no óleo Vai colocar o que aí, seu Raimundo? Couve, né? Vou colocar couve aqui agora Vou refogar a couve, né? Um pouquinho de sal, pimenta Eu tô vendo aqui também Vamos mostrar, ô Carlão Uma panela aqui cozinhando mandioca Mandioca já tá praticamente pronta já Do outro lado aqui, ó Tem duas abóboras Abóbora cabotiá Joelho de porco Já tá pronto pra ser tirado aqui do forno E vai pro óleo pra porurucá Pra dar aquele... Aquele tchan final E claro que enquanto isso tudo aqui vai sendo finalizado A gente vai curtir mais um pouquinho de moda Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Aqui já começa a preparar o prato, então Primeiro vai o abacaxi Primeiro o abacaxi Depois o couve e o joelho Depois Eu vi que o senhor colocou um pouquinho de açúcar no abacaxi Coloquei um pouquinho de açúcar Pra dar essa coloração assim, caramelizar Isso E olha o joelho de porco chegando aqui agora O Patrick tá trazendo pra gente Que isso Que maravilha O Patrick aqui do Ponto do Pouco Nos recebendo super bem aqui E que mesa é essa, hein? Tem que respeitar Eu vou te contar o negócio Acabou já a entrevista? Posso comer? Ah, agora a gente vai ter que comer Queria pedir desculpa aí A nosso personal O pessoal que cuida da nossa dieta Da nossa saúde Porque hoje não tem como Nós vamos ter que quebrar a dieta aí, cara Ficar sem comer isso não, né? Não dá, né? E esse joelho aqui, gente Olha isso Que agora a gente vai ser obrigado a saborear Colocar um limãozinho, né? Não falha não, né? Colocar um limãozinho aqui Ó, o Denner já mandou um pedaço E aí? E assim a gente vai encerrando a reportagem Mas, deixa eu mostrar só isso aqui, ó Só um detalhe Só um detalhe aqui, ó Olha isso Olha esse queijo E aqui, nessa mesa São três mineiros Com queijo, então, meu amigo Aí não tem nem como Negar um queijo desse, né? Você desculpa aí Eu que não tô dando tempo de conversar Eu tô mastigando Inclusive, quem quiser Estiver assistindo a gente Ó, quem a gente estiver na cidade Ou seja, se vocês quiserem convidar a gente Com um almoço desse aqui também Com um rango desse, né? Não dá pra negar, não De jeito nenhum E vamos encerrar com moda, então Valeu! Palavra de Bascalão Só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém Que eu nem tava olhando E quem viu de fora comentou Que foi a briga do ano Peguei o carro e acelerei No último volume o som Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém morrando o seu batom Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro de largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois na cama a gente surta Porque o Marcelo tá de dieta, tá, gente? Ó essa mesa que linda Nossa, obrigada, viu? A todos os envolvidos Quem fez esse joelho Os meninos também cantam demais Sucesso pra vocês Agora foca nessa dieta do Marcelo Tá magrinho, né? Mas depois dessa comilância Não, Marcelo Trouxe um sanduíche desse pra gente Uma fatia do joelho de porco Que isso, hein? Se esbaldou Mas é uma delícia Fazer esse tipo de matéria E é uma delícia Reproduzir essa receita em casa também Faz pra gente, viu? Manda fotinho Depois que você fizer Eu tenho certeza Que vai ser sucesso Com os amigos Mais uma vez Muito obrigada pelo carinho Com toda a nossa equipe, viu? E o AgroRecord de hoje Vai ficando por aqui Obrigada pela sua participação Você que tá no YouTube Assistindo a gente Lembrando que você pode rever Todas as matérias Inclusive a receita Até domingo que vem Uma excelente semana Abençoada pra você Tchau 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 Tchau